Você consegue ir para o passado? Ou até mesmo para o futuro? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês se realmente existe algum tipo de máquina do tempo. É isso mesmo galera, a gente já viu vários tipos de máquina do tempo em diversos filmes, mas essa é a questão. Realmente existe? No filme De Volta para o Futuro, vemos que a máquina do tempo é um carro DeLorean, que precisa de uma substância radioativa para funcionar. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Olha só, olha só! O que foi que eu disse, garoto? 88 milhas! Na vida real só escutamos pessoas falando que foram para o passado ou de que foram para o futuro e voltaram. Mas até hoje não temos nenhum tipo de comprovação de foto, vídeo ou alguma coisa do tipo que comprove que a pessoa realmente foi para o passado ou para o futuro. Nós conseguimos sim voltar para o passado. Sim, através de fotos, vídeos, áudios. Sim, conseguimos sim voltar para o passado. Mas ainda não conseguimos voltar para o passado pessoalmente. Pessoalmente isso ainda, por enquanto, é um descarte, porque ainda não existe nenhum tipo de máquina do tempo. A cada segundo que se passa, conseguimos sim ir para o futuro. A tecnologia sempre vai se atualizando e eu não duvido nada que nos próximos tempos, não vou dizer nos próximos anos, mas nos próximos tempos, nos próximos séculos, ainda veremos sim algum tipo de máquina que transporte alguma matéria-prima para o futuro ou que traga do passado para o futuro. Quem sabe? Localizada nos Estados Unidos, sabemos que lá existe uma área chamada Área 51. Todos nós já sabemos dessa área. Dizem que lá são construídas as melhores tecnologias do mundo. Quem sabe essa máquina do tempo já não exista e só nós não sabemos ainda. É isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, certo? Deixe seu like aqui para fortalecer o canal. Eu quero que esse canal bata mais de mil inscritos ainda este ano. Vamos bater essa meta aí, vamos ajudar a gente aí. E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e veja a descrição aqui do canal. Tem muita coisa bacana, minhas redes sociais, vídeos anteriores e tudo mais. Tudo mais informações que vocês vão descobrir só aqui ó, na descrição aqui, certo? Então entre aqui e veja tudo, tem muita coisa bacana aí para vocês, certo? É isso então, muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. É nóis, valeu!